O que é isso? O que é isso? A VAMOS! O que é isso? A VAMOS! O que é isso? Puxa ali pra me levar lá pra cima. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Neve de cobaia, ó. Aproveitarem que o moleque tá doidão. A gente zoa o moleque. Seguiu o frepe. Passa. Do chão não passa. Tá bom. Do chão não passa. Do chão não passa. Vai. IUUUUUUU É O CABRÃO! 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 Está AREBENTA! Isso é TÃO BONITO! AÍ! É O CABRÃO! Agora ficou maneiro, hein! RADICAL! VAI! Primeiro homem pra lu. Primeiro brasileiro na lua. E aí, vai aí, pessoal, tô no peito de novo. Bora, Zig Bill! Sai de perto, vai tomar uma patada, hein? Ah, Zig Bill! Vamos, Maranha! Vai! Pra frente e pra trás, hein? Vai, porra, puxa o botão! Tá bom, tá bom, tá bom! Peraí, agora vamos pegar o pé dele agora. Vai, tá muito alto, sem com medo, cara. Vai, vai, vai! Vai, Zig Bill! Agora que vai ser piranarinha, hein? Bora, Maranha! Calma, calma, calma! Ó, primeiro brasileiro, pra luz! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma! Aiii, aiii! Aiii, aiii! Aiii, aiii! Aiii, aiii! Aiii, aiii! Não vira a cabeça abaixo, porra! Vira, 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 vira abaixo! Não vira, vira, vira abaixo! Não vira, vira abaixo! Não rolezinha, cara! Não, meia lua, meia lua, meia lua! Uh! Vai! Vai, Clau! Não vira, vira, vira abaixo, vambu, aí! Aiii, aiii, aiii! Não me lembrou a fazer... ieni-me, anora, vea, vira, 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 vira! Não me lembrou a fazer... Vai, Scarra, vambu! É bom, cara! Não se surdi, cara! Não se surdi, cara! Não, se surdi, cara! Vai, Scarra, vambu! Vai, Scarra! Vai, Scarra! Super! o o o o o o ae solta a teia ai de sorra vai dele vai então vai então o meran então 1,2,3,4 Spiderman parece igual parece igual parece igual parece igual